Olá, estiloso, beleza? Meu nome é Diego Pereira e no vídeo de hoje eu vou falar como deve ser o caimento correto do colete, como o colete deve ficar no seu corpo, como deve ser esse caimento para que fique uma aparência perfeita no seu corpo. Então, se você já gostou do assunto do vídeo, peço que você clique no botão Gostei, isso ajuda muito na divulgação do vídeo, me ajuda a me dar um direcionamento a saber, para saber se esse tipo de conteúdo está sendo agradável, está sendo relevante para você e também ajuda na divulgação do vídeo do canal. E também já se inscreve se você ainda não for inscrito. Toda semana eu posto vídeos com muito conteúdo sobre estilo e sobre a moda masculina temporal, sobre aquilo que não sai de moda. Então, se inscreve e ativa o sininho que é para você sempre ficar ligado quando eu postar um vídeo novo. E agora chega de conversa e vamos para o vídeo. Bom, em primeiro lugar então, aqui o colarinho da camisa sempre deve ficar por dentro do colete. Ele não deve ficar dessa forma aqui, por fora, por cima do colete, isso vai dar um aspecto de desleixo, um aspecto de um cara totalmente desleixado que não está atento aos detalhes. Então, sempre fique atento se o colarinho da camisa está por dentro do colete. Para isso, prefira sempre camisas com colarinhos mais encorpados, para que seja possível você manter o colarinho assim sempre por dentro da camisa. Prefira sempre colarinho mais encorpado, de preferência com barbatana, que é um sustentador de colarinho. Então, para quem não sabe, o barbatana é isso aqui. Sustentador de colarinho. Algumas vêm já de fábrica, algumas camisas já vêm. Depende do lugar que você comprar, já vêm com isso daqui de plástico. Tem alguns lugares que vêm também de metal. E elas ajudam a manter o colarinho da camisa sempre de pedra, com uma aparência mais elegante, com uma aparência de poder. Outra coisa que você deve observar é que na parte dos ombros, não deve estar muito largo aqui, muito para fora do ombro. Isso vai dar um aspecto, uma aparência de que o colete está muito grande para você. E também não deve estar muito estreito, apertando aqui demais o seu ombro. Uma outra coisa é que também não deve estar sobrando tecido. Essa parte do ombro deve estar bem justo aqui no ombro. Não deve estar levantada aqui, sobrando tecido. Se estiver levantada, quer dizer que está sobrando muito tecido aqui. É necessário que você leve para um alfaiate, uma costureira, para fazer algum ajuste aqui, tirar um pouquinho. Dá uma diminuída para não ficar sobrando muito tecido aqui. Aqui na parte do peito, do tronco, você deve prestar atenção para ver se não está criando muito volume aqui, criando vincos com sobra de tecido. Então, deve estar com o caimento perfeito, bem ajustado aqui ao seu corpo. Na parte da cintura, não deve estar sobrando também tecido. Deve estar bem acinturado aqui na sua cintura. Então, se não estiver bem ajustado aqui na cintura, você deve levar para um alfaiate ou costureira para retirar um pouco de tecido. Porque, apesar do colete ter essa belinha de ajuste aqui atrás, você não pode apertar demais, deixando muito repuxado, porque vai ficar uma sobra muito feia aqui do tecido, dando aspecto de desleixo também. Então, você não pode puxar muito isso daqui. Muitas vezes é mais como um enfeite, como algo decorativo para dar uma elegância a mais para o seu colete. Mas, inclusive, existem coletes que até fazem sem esse detalhezinho aqui da fivela. Então, quer dizer, ele não pode ser usado para puxar demais aqui, para apertar demais, porque vai dar um aspecto feio para o seu colete. Então, sempre que estiver sobrando tecido, leve para o alfaiate ou costureira, deixar bem ajustado aqui na sua cintura. Óbvio que não tem que ficar muito apertado também, repuxando os botões, né? Eu não queria no formato de X nos botões. Não pode ficar muito apertado, mas também não pode ficar sobrando muito tecido aqui, né? Tem que estar bem acinturado. Aqui na parte do comprimento, é interessante que o colete sempre esteja cobrindo o cos da calça. O cos, que é essa parte aqui da calça, né? Onde tem os passantes do cinto, né? Essa parte aqui da calça, então, finalzinho aqui, essa costura, é o que é chamado de cos. Então, é legal que o colete sempre esteja cobrindo o cos, porque se ficar aparente, se a camisa ficar aparente aqui por baixo do colete, não vai dar um aspecto muito interessante também. Então, é legal que sempre esteja cobrindo aqui. E esse formato de V invertido, na parte da frente do colete, é legal que ele esteja sempre finalizando aqui na altura do cos da calça, né? Ou da fidelha do cinto, caso você esteja usando o cinto. É legal que sempre esteja finalizando aqui nessa altura. Nem muito pra baixo, mas também nem muito pra cima aqui. E uma outra coisa legal de se calar, é que o último botão do colete, na parte de baixo, o último botão, assim como o paletó, ou o blazer, né? Também sempre deve ficar desabotoado. Então, se você observou aqui, eu estou com um colete preto e uma calça cinza, porque esse colete aqui não é colete do terno. Terno, pra quem não sabe, é um conjunto de três peças, tá? Calça, paletó e colete. Quando se usa apenas duas peças, que é o paletó e a calça, correto se falar, é costume, tá? Então, muita gente também costuma chamar o costume de terno, mas o correto se falar, quando você está usando apenas duas peças, paletó e calça, né? O conjunto dessas duas peças, o correto se falar, é costume. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não esquece de clicar no botão gostei e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E também, não esquece, obviamente, de ativar as notificações, que é pra você ser sempre avisado quando postar um vídeo novo. Um grande abraço e continue buscando a sua melhor versão.